Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, como tá pra sair o filme aí do Guerra Civil, eu tô fazendo então as equipes, tanto do Capitão América, quanto do Homem de Ferro. Então, no vídeo anterior eu trouxe o Capitão América, a equipe dele, então dessa vez fiquem aí então com a equipe do Homem de Ferro. Vamos nessa! O primeiro personagem que eu vou mostrar pra vocês então, vai ser o Visão. Eu já até trouxe ele aqui, tá? Pra quem quiser saber os detalhes dele, as forças que eu trago na minha série, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu já fiz dele, tá bom? Então vamos lá! Esses personagens que eu vou mostrar são todos da Marvel, então o foco aqui é mais mostrar os detalhes das miniaturas da Eagle Moss, como que ela tá. Essa aqui tá bem massa, olha os detalhes como se ele tivesse participado de uma luta, né? O braço dele meio machucado e tal. Olha aqui a capa, as sombrinhas, os detalhes que eles fizeram na capa do Visão e o rosto dele também, né? Como tá bem massa. A intenção desses vídeos é sempre mostrar pro pessoal que quer comprar o personagem e às vezes não sabe como ele tá. Essa é a intenção do meu vídeo, trazer o personagem pra vocês verem exatamente como ele tá, como ele é a parte de costas, a posição exata dele. Pra pessoa que estiver interessada em comprar, comprar ele. Eu não manjo muito dos personagens em si, o meu irmão que manja mais, o meu irmão manja bastante. Eu vou ver depois se eu não consigo fazer uma parceria com ele aí pra ele me ajudar nos vídeos. E ele então também participar, né? Falando nesses vídeos das miniaturas. Aí ele conseguiria explicar pra vocês sobre os personagens e tal. Eu já não consigo porque eu já não manjo. O outro personagem que eu vou mostrar pra vocês agora... Cara, esse personagem aqui também é muito massa. É o Vespa. O Vespa, ele tá bem legal também, tá? Deixa eu dar um zoom aqui pra nós. Olha os detalhes dos músculos dele, cara. Eu acredito que agora que eu tô fazendo com o S6, o S6 Edge, vocês vão conseguir pegar melhor ainda os detalhes de cada personagem. Porque a câmera desse aqui é um pouquinho melhor do que a do S5. O S5 já ficava muito massa, cara. Ficava bom pra caramba. Mas com esse aqui eu acho que vocês vão conseguir pegar ainda um pouco melhor os detalhes, né? Da roupa quando tem degradê. Igual esse aqui que é amarelo com uns detalhes em laranja. Como vocês podem ver. Aqui atrás a parte dos músculos. Olha que massa que ele tá. Muito top. Aqui a parte de trás, ó. Os caras se preocupando a mostrar a definição do personagem. E a Vespa aqui em cima, ó. Vamos lá, focou. Não. Deixa eu ver se agora vai. Não, trollou. Opa, agora foi, hein? Olha o detalhe do rosto dele. Vamos ver se vocês conseguem pegar bem aí. Mas, cara, tá muito bem. Depois que eu tiver falado o nome dele errado aí, vocês corrigem nas descrições aí, tá? Que eu me lembro com o nome desse personagem que é Jaqueta Amarela e Vespa. Uma coisa assim. Se eu tiver falado o baboseiro aí, depois vocês me ajudam aí nas descrições, tá? Então esse aqui é mais um personagem aí da equipe. Opa. Da equipe do Homem de Ferro. Vamos trazer agora esse daqui que é um dos favoritos aí do pessoal. Não preciso nem falar quem é, né, velho? Esse aqui não preciso nem falar quem é. O Homem-Aranha. Vamos dar um zoom nele aqui. Opa, moleque. Olha os detalhes da miniatura, que legal. Aqui é tudo em degradê, cara. Essas partezinhas, esses cortezinhos, vocês conseguem ver aí. Eu acredito que vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Tanto a bota dele, também é assim. O personagem por inteiro, ele de lado. A cor dele tá muito boa, tá? Ele vem com um degradêzinho em preto também. Meio sujeirinha pra mostrar que o personagem, tipo, já tá lutando com essa roupa. Já caiu, levantou. Vai ficar bem mais legal, né? Do que aquela... Só que ele ia azul, direto, assim... Direto o azulzão. Fica meio feio, né, cara? Eu não curto muito, não. Eu curto, eu prefiro assim. É meio sujo. Parecendo que ele tá sujinho. Pra dar a impressão que o personagem tava... Realmente utilizando aquela roupa, armadura dele, roupa, traje, capacete, tudo, enfim. O próximo personagem que eu vou mostrar agora pra vocês é uma garota. É a Viúva Negra, rapaz. Olha como ela tá bonitinha, tá gata. Vamos ver se focou... Opa, focou na menina. Olha o rosto dela como tá bonito. Ela também é um dos poucos personagens femininos que os caras capricharam. Fizeram o peitinho bom, fizeram a perninha boa. Colocaram um bumbunzinho. Então os caras não avacalharam tanto. E a cara dela também tá bem legal, ó. Vocês olhem a cara dela. Parece uma garota mesmo. Ficou parecendo uma velha, nada. Com cara de bruxa. Não, ficou legal. Olha lá de lado aqui a arma dela, os detalhes da arma. A pulseira dela ali também ficou bem massa. O cinto. Os detalhes do cabelo dela. Daquele 360 básico aqui pra vocês. Também. Olha que legal a nossa pose. E ela de frente, olha. A metranca aqui da hora, cara. Tentar mostrar aqui e dar um foco aqui mais perto pra vocês. Vamos ver se vai pegar. Aê, garoto. Pegou. Ó. Como ela tá muito massa, cara. Tá bem massa mesmo. Bem legal. Deixa ela ir do ladinho do Homem-Aranha. Aê. Vamos pegar aqui agora o nosso amigo, o Thor. Cara, esse bichinho aqui é pesado, hein. Dá o foco nele aqui. Aê. O Thor também tá legal. A cara dele não tá tão boa, tá? Às vezes você olhando no vídeo. Aqui pelo vídeo. Parece que a cara dele tá legal. Mas, mano. A cara dele não tá muito boa não, cara. Ele tá parecendo... Ele tá com um pouco de cara de He-Man, tá legal? Não tá com muito cara de Thor, não. Ai, caramba. Mas tá valendo. Não tá feio. Não tá feio. Mas daria pro rosto dele tá melhor. E os detalhes do músculo dele. Esse foi um dos primeiros personagens que saiu. Então ele não tá muito legal não, tá? Essa estatueta aqui. Podem ver que os músculos dele não aparecem tanto, ó. Tá vendo? Parece que o braço dele tá parecendo o meu, cara. Sem definição de nada. Tudo gordinho. Olha aqui a parte de trás da capa pra vocês verem como que ela tá. Os detalhes da capa, que legal. A outra lateral, ó. Nenhum outro braço dele não tem veia. Não tem nada, mano. Ele tá com o braço estralado, tipo do Hulk. Mas não tem. Mas beleza, tá? Não tá feio. Mas daria pra estar melhor o Thor. Talvez eles lancem o Thor novamente. Faça uma segunda versão dele. Uma nova roupa. Sei lá. E pode vir um pouquinho melhor. O Thor não tá tão valorizado, tá? Eu sempre vou explicando, mostrando umas dicas pra vocês aí do personagem também. Quando eu vou mostrar. Pra quem quiser pegar, né? Pra pessoa que quiser pegar, já tem uma noção de como ele tá vindo, né? E o último que é o Homem de Ferro. O cara de caveira. Mano, olha a cara do Homem de Ferro, tadinho. Ele não tá com uma cara legal, cara. Ele não tá com uma cara legal. Ele tá parecendo uma caveira, mano. Parece uma caveira de armadura. Fizeram ele muito magrinho, cara. Eles poderiam ter feito ele maior. Pegaram, tipo, a estrutura do Homem-Aranha pra fazer ele. Pra fazer o Homem de Ferro. Quer ver? Deixa eu tentar dar uma focada aqui. E foi. Olha, a estrutura dele não tá tão forte. Ele é bem mais forte que o Homem-Aranha, cara. De físico. Então, fizeram ele meio magrinho, tadinho. Então, o Homem de Ferro eu também não aconselho muito, não. O pessoal que é mais fã, assim, eu acho que vai reclamar bem mais do que eu. Eu não sou tão fã. Eu curto só os quadrinhos e tal. Desenhos, personagens. Mas, cara, quando eu vi o Homem de Ferro eu acho que tá estranho. Eu falei, meu, que isso? É um protótipo da roupa do Homem de Ferro? Ou é o Homem de Ferro na roupa? Porque, tipo, meu, se isso aqui fosse o protótipo, vai, a armadura. Sem o Homem de Ferro dentro, vai, isso aqui é armadura. Só armadura. Até dava pra relevar, assim, tipo, não, beleza, velho. É só armadura, então tá, tá magrinho. Mas, mano, não, cara. Isso aqui é, ele tá aqui dentro. Porque ele tá fazendo uma pose num bracinho aqui, ó. Fazendo, fazendo pose de músculo, cara. Então, ele tá aqui dentro. Se o cara tá aqui dentro, por que ele tá tão magro assim, mano? O cara tá uma vareta, velho. Mas, a cor, a cor do boneco tá legal. Mas, ele também foi um dos primeiros personagens. Dava pra caprichar mais. A cabeça dele é o principal, é a principal falha pra mim, cara. A cabeça dele tá muito feia, mano. Tá muito magra, tá muito pequenininha. Tá parecendo um esqueleto mesmo. Então, galera, essa aqui foi a equipe. Deixa eu tentar deixar, não esconder o Homem, o Homem-Aranha ali bonitinho. Essa aqui, então, é a equipe do Homem de Ferro. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho